Agora o bicho pega, agora o bicho pega, porque é R$ 200,00 para quem mandou a palavra-chave ASC, materiais de construção, no WhatsApp. Além dos R$ 200,00, tem este copo térmico tanto para o gelado quanto para o quente. Boa sorte! Boa sorte. Mari Verdam, prepara. R$ 200,00. Tem os tambores e valendo! Evelyn Celestino, final do telefone 2402, parabéns. Parabéns, Evelyn, você acaba de ganhar R$ 200,00 e assim entregamos R$ 300,00 nesta sexta-feira, mais o copo térmico também que vai para a Evelyn, certo? Certo. Muito obrigado. Muito de nada. Bom final de semana para vocês, se comportem juízo, segunda-feira volta tudo de novo a partir das 11h da manhã, com reprise às 17h. Obrigado. Obrigado. Obrigado.